Pode ser agora, hein? Pode ser agora, pode ser agora, quando vamos chegando a 15 minutos, o gol do Internacional, que pressiona bastante, chega muito no ataque, e tem o Brenner que é fazedor de gols, tem o Brenner que é goleador, o Inter precisa de uma vitória aqui em Santa Catarina, já cobrado esse que tem a cabeçada, feito! GOOOOOOOL! Cuesta! GOOOOOOOL! 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 Gal chega lá com... GUESTA! O zagueiro camisa 15! Sozinho! Discutido! GUESTA! Meteu a cabeça na bola! Abrindo placar aqui no estádio Orlando Scarpelli em Santa Catarina! SIM! O time reserva, o novo time! chamem como quiserem o Internacional, o novo Internacional do Guto Ferreira vai ganhando do Figueirense aqui no Orlando Scartelli João Batista Filho você dizia Paulo Brito quem sabe agora o Internacional é tão criticado pela bola aérea e de fato insiste muito nessa jogada mas as vezes ela dá certo no cruzamento direto do Carlinhos o Cuesta na entrada da grande área, deu um tiro de cabeça foi consciente, a bola morreu no cantinho, fez 1 a 0 o jogo, é feio é meio truncado, mas enfim a profecia do Ribeiro está se cumprindo bola no fundo das redes e ter 1 a 0 Ribeiro e faz merecedor o Internacional deste gol o Figueirense pelo lado direito, cruzamento feito gol gol o Figueirense o Figueirense chegará com Hernan número 9 a bola veio no cruzamento lá da direita Hernan centroavante com a 9 colocou pra rede com facilidade empatando o jogo aqui no estádio Orlando Scartelli e a torcida se manifesta com força agora naquele seu grito tradicional fazendo o gol de empate o Hernan aqui no Orlando Scartelli João Batista aquela situação quem tem centroavante tem a possibilidade de marcar a qualquer momento quem tem 9 até é estranho esquisito é um Enan sem o R mas enfim o 9 ele sabe ser o centroavante o Inter pra variar tomando gol em todas as partidas Ribeiro Neto é uma pena o Inter estava bem no jogo mas vacilou como é o Moço que é o setor defensivo especialmente que levou 2-1 no Flam permitiu o cruzamento e o Hernan acabou entrando com os zagueiros com liberdade tomara que isso não tenha um efeito devastador pro Internacional vem velocidade ali o jogador do Internacional que entrou há pouco no jogo trabalhando ali o camisa 47 Juan chega bem William Potts que pode ser agora cruzou feito gol gol chegou internacional chega lá com Diego o garoto Diego chegou como centroavante William Potts não deu pra ficar dentro da área ele fez a jogada de ponta mesmo de flanco foi lá com açúcar com açúcar no artilheiro do Campeonato Paulista do Brasileirão do ano passado serviu ao Diego e disse faz garoto faz e te consagra coloca o Internacional na frente no placar coloca o Internacional no seu devido lugar na Série B por enquanto mas faz o time subir na tabela de classificação Diego com meio gol do William Potts que João Batista filho é o jogo tava feio tava difícil mas os quase mil torcedores colorados que vieram até Santa Catarina ou que se deslocaram aqui mesmo das cidades próximas neste frio de Florianópolis não poderiam ir pra casa sem uma vitória seria injusto se não necessariamente na bola pelo menos da meritocracia do futebol William Potts pela ponta direita foi a linha de fundo cruzou e aí o Diego só empurrou pras redes Inter 2 a 1 Ribeirão achou o contra-ataque o Inter e aí foi efetivo não perdeu não desperdiçou a chance sim